Tiro no Hotel Blue cedo na noite passada, três políticos entre as vítimas, golpe pesado para a coalizão russo-americana, várias vítimas vinculadas à rede criminosa. Hummm, só estamos matando o russo então, a mulher está aqui, olha a tia aqui, mas não dá para falar com ela não, é Harry da gerência, nós temos um problema, há uma grande bagunça nos condomínios na 122 Street, o cano de água de um dos residentes estourou, encharcando tudo, todo o prédio irá ficar inundado daqui a pouco, espero que possa consertar isso antes, ou antes possível, não pegue leve, com o esfregão. Capítulo 7, Neighbors, Peter, eu esqueci de novo de ver a desgraça da máscara, vamos dar uma olhada aqui em volta, uma pecinha aqui ó, tá beleza, se não me engano esse coisinha aqui tem três, tem três andares, mas vamos lá vai. aqui no soco, já era, já consegui já. Puta, esse gordão aqui, tem que dar um tiro, ele só morre depois, aí, beleza. Beleza. Pegar essa pecinha aqui, boa. vamos lá. Vamos lá. Bom, a primeira parte já foi fácil, já peguei a pecinha. abrir a porta aqui para o cachorro passar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, aqui foi, aqui foi, aqui foi, ó. Não, ai, bota, bota. Matou. Merece carinha agora aqui, vai ficar de olho lá, tem uns, ah, esse aqui vai morrer agora. Tá, dois tiros. Beleza. Tá, tá tenso o joguinho aqui, hein, vamos lá. Dá de local aqui, ó, morreu, quase completo, vamos lá. Mais um andar aqui Tá, tem esse tio aqui agora Ixi, o outro saiu Tinha que pegar aquela arma lá Ou não, vamos ver Tá tenso aqui a zoeirinha Não queria dizer nada não, mas Os dois tios aqui Tá osso Vem pra cá, vem pra cá Pronto Então o tio mais lá Ah, ele tá aqui Tá, vamos ver Morreu, morreu Tá, agora você tem um gordinho aqui Morreu, morreu Uma espada Ixi, tem mais um pra cima ainda Aí, beleza O cachorro, abrir a porta do cachorro Se quiser vir também pode vir Pronto, o cachorro já era também Aquele dia com aquele tião ali Nossa, ó, da hora, hein Tá, tem dois tios aqui agora Vamos lá esperar Vou pegar o negão na forrada agora Agora tem que ser só Opa, telefone tocou Vamos lá Houve uma pequena mudança de planos Tem alguém passando troce na empresa telefônica Por que você não vai lá e vê se pode Dar um jeito nisso Você sabe o que quero dizer Ah, rua 342 Eu caminho agora Acabe com isso Ok Vou dar sem bala essa mão aqui Vamos lá, vamos lá Beleza Vamos ver aqui, ó O quebra-cabeças Tem essas pecinhas aqui Ah Ah, vamos ver Já conseguem saber qual é a frase Então vamos lá Retornar Já tá todo mundo morto aqui, hein Nossa, todo mundo fatiado Beleza Vamos lá, né Ih, tem um tião zero lá O safado Sai daqui Sai Sai daqui Sai Sai Isso não pode acabar agora Não assim Estou tão perto Nossa Qual carro Boa Seja bem-vindo, senhor Como você está? Você não parece muito feliz Para ser honesto, eu não me sinto muito bem Alguma coisa no ar, não sei Eu tenho esse mau pressentimento Como se algo terrível tivesse acontecido esta noite Eu não me senti assim desde San Francisco Não gosto disso, nem um pouco Então, fita uma bebida, é por minha conta Bom, beleza, vamos lá